Bendito seja, esconde a glória, ressuscitado, Senhor da igreja, sangue e trazemos as nossas ofertas, e com os olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja pra Ti, ó Senhor. Vida, Senhor, alma de Deus, gente se doa, com que se voa, aqui trazemos as nossas ofertas, e com os olhos nossas humildes ofertas, com os olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja pra Ti, ó Senhor. Amém. 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 Amém.